Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim Não sei porque... A pior coisa que tem no Brasil, meu caba roê, tal da roedeira Do Brasil não, do mundo Pior desgraça do mundo, caba roê Oxê, isso é uísque mesmo, é? É não, é mijo É óleo de comida, eu tomo uma mijo, eu tomo óleo de comida Vamos pro vídeo da gente de hoje, bora, bora Galera, o negócio aqui agora é sério Se vocês não tem coragem, vocês saiam da sala, do quarto, da cozinha De onde você estiver, do banheiro Porque o negócio agora é sério Negócio de fantasma Não duvide não, porque um fantasma ainda pode me perturbar Tem aqui dois papel branco, não tem nada aqui Não tem nada, olha aqui ó O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? E Charlie, aquele Charlie, todo mundo já é acostumado com ele Foi bem que sobrou aqui agora, olha Tem ninguém aqui, vai apagar a valesa O Charlie vai dar a resposta pra duas perguntas enigmáticas que eu tenho Ele vai dar a resposta Isso é ele sofrando, olha Que malha Pera aí Charlie, não começou ainda não Todos os pés, como ele vai responder Charlie Oh Charlie Me diz uma coisa Charlie Quem foi que descobriu o Brasil? Aqui o papo branco, olha A outra serena vai responder Vamos ver, é só botar aqui em cima que ele responde Que descobriu o Brasil Responde Charlie Quem descobriu o Brasil? Charlie Charlie Quem descobriu o Brasil? O Felipe tá demorando Responde Charlie Responde Felipe Que peste pra demorar da gota Quem descobriu o Brasil? Charlie Vai responder aqui Ah, Felipe vai demorar Charlie Quem descobriu o Brasil? Charlie Quem descobriu o Brasil? Charlie Oh Me fili das costas ocas Responde Quem Olha Tá vendo Condenada Ele disse que foi Temer Temer que descobriu o Brasil Temer tá afundando o Brasil Miserável Tá vendo o que Charlie disse? Outra coisa aqui Outra pergunta Vou fazer pra ele Alignado Oh Charlie Qual Charlie? O homem Charlie Que passou pelo Brasil Charlie Feio um bocado de coisa No Brasil Um bocado de coisa Boa e coisa ruim Que ele não só tem coisa boa Qual foi Charlie? Agora responde Mais ligeiro Miserável Vamos ver É o que o Charlie vai dizer É o que o Charlie vai dizer Charlie Charlie Todo castigo pra cor Não é pouco Charlie Qual foi Charlie O homem que passou pelo Brasil Feio um bocado de coisa Um bocado de coisa boa Um bocado de coisa ruim Quem foi? Responde Responde Olha Tá vendo Olha Ele respondeu Isso foi Lula Lula foi aquele presidente Foi? Isso foi um bocado de coisa boa Um bocado de coisa ruim Tá vendo Então Não brinca com as coisas do além Não rapaz Não brinca com as coisas do além Que esse negócio é sério Ok Papel branquinho Apareceu duas respostas